Alô! Oi, Doblinhos! Salve! A gente vai pro baile? Vamos, pô! Qual o baile? 17 que fala, né? Só que tem um problema Ah! Eu vou levar a minha irmã Tá suave E ela é tímida Ela só fica tranquilona Se ela beber um drink Se preocupa não que nós tá com 3 garrafas de Jack Daniels Qual o nome dela? O nome dela é Gabriela Ela brotou na 17 Ainda trouxe a irmã dela Ela brotou na 17 Ainda trouxe a irmã dela A Karim já tomou Toma, 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 Gabriela Toma, Karim, Toma Toma, Toma Toma, Gabriela Toma, Toma Toma, Toma, Toma enfactor Foda-se, a gente tá assim Toma Rafa, toma Karen, toma, toma Toma Rafa, em quase uma, tá mamando a outra Tá sumando ela, toma Karen, toma, toma Toma Gabriela, vou tentar sumar Vou machucar essa piranha Toma Karen, toma, toma, toma Toma Gabriela, toma Karen, toma, toma Toma Gabriela, toma Karen, toma Toma Gabriela Tá torre, FG, essa aí é nova, né viado? Coloca exclusiva aqui embaixo, eu falei exclusiva, hein pai E aí, FG? Ela brotou na 17, ainda trouxe a irmã dela Ela brotou na 17, ainda trouxe a irmã dela A Karen já tomou Toma, 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 toma Gabriela Toma Karen, toma Toma, toma Gabriela Toma Karen, toma Toma Gabriela Toma Karen, toma Toma Gabriela Toma Karen, toma Foda-se, a gente tá assim Toma Rafa, em quase uma, tá mamando a outra Tá sumando ela Toma Karen, toma Toma Gabriela Voltei pra filmar Vou machucar essa piranha Toma Karen, toma, toma Toma Gabriela Toma Gabriela FG, meu filho Solta essa porra, viado Que a 17 virou rave Só ET malucos, menor tá bolado Rafa da Bibucos e a palma E aí, FG E aí, a Sg E aí, FG E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri